Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Honda CG Titan 160 Série especial 2019 Essa série especial, 25 anos Aniversário, 25 anos Da Titan Olha que motinha Essa série aqui a Honda comemorou Desde a primeira Titanzinha Que saiu, né Série especial Essa moto é o único dono A cor dela é muito bonita Ela é um preto, perolizado Só de pertinho Você vê que tem um pigmento muito bonito Essa cor Ela tá toda original, do jeito que vem de fábrica Só não vinha esse escrito Honda Ela já vem em roda dourada De fábrica Esse grafismo todo especial Escrito Titan Série aniversário Essa moto é o único dono Manual Sabe reserva, tudo certinho Documentação 2021 Toda paga Painel blackout Essa moto tá com 51 mil quilômetros Porém Mecânico é que ela é dona dela Muito bem cuidada A mecânica dela Todas Trocas de olhos feitas rigorosamente Certinho Ela vem com a alça também Grafite A moto tá muito bem conservada Tá A moto que nunca caiu Não tem marcas de tombo Não tem raladinho Tá tudo originalzinho 2160 Flex Ó, aqui ele pôs aí também a mais Pra proteger um pouquinho As bengalas aí As sanfoninhas Show de bola, tá Titãzinha Sério, especial Único dono Você encontra aqui na GSR Motors Avenida São Paulo 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste São Paulo Iniciamos Parcelamos no cartão Fazemos troca Com moto maior Ou menor também Vem pra cá 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 Vem pra cá